Dias bonitas. Ray, está aí? Sou eu, Aileen. Ninguém respondeu assim que voltei a bater na porta. Som de porta se abrindo. O que queres? Finalmente, Ray saiu do quarto. Parecia entediado. Erika e eu fizemos algumas coisas depois da classe. Queria fazer algo para te agradecer sua ajuda de ontem. Ontem? Ontem não me ajudou a fazer a tarefa? Oh, se refere a isso. Queria te dar isso como agradecimento. Não é necessário. Você sempre diz que não se sequer pensar. É a vantagem de ter as coisas claras. Leve-as. Adeus. Não pode fechar a porta na cara. Meti meu pé na porta para evitar que a fechasse. O que faz de verdade dar problemas? Isso não é verdade. Não acha que é de mal educação rejeitar assim um presente? Não, não acho. Você não acha que seja de mal educação obrigar alguém a aceitar um presente que não quer? Ahn? Oh, bom. Na realidade, me alegro que sejamos de acordo. Adeus. Não, não terminamos de falar. Espere. Você o que mais quer? Te prometo que são deliciosas. Por favor, prove-as. Não, não estão deliciosas. Assim que eu não quero prová-las. Deus, como sabe quem não estão se não as provou? O mais próprio que tenha usado ingredientes baratos. Não, não gostarei. Isso você não sabe. Não assuma essas coisas. O que disse? Você me olhou de uma forma ameaçadora e não pude evitar retroceder um pouco. Ahn? Não, se retrocedo agora, nunca poderei ter uma conversa normal com o Ray. É bom que Erica esteja para me dar bons conselhos. Hãn? Diz que quer saber mais coisas sobre o Ray? Ah, ele é do seu tipo? Tipo? Não, não é isso. Somente acho que tenho que saber mais dele, sendo meu guia e tudo isso. Me disse que queria renunciar às suas responsabilidades e me parecia um pouco cruel, mas um momento depois começou a me tratar bem. Se tratou mal e depois se tratou bem? Veja, conte-me mais. Lamento te decepcionar, mas não aconteceu nada interessante. Ontem, quando estava tendo alguns problemas com minha tarefa, Ray apareceu assim que eu pedi ajuda. Oh, suponho que se negou. Sim, o conhece bem, Erica. Esse garoto não nasceu para ajudar ninguém. Depois me disse algumas coisas bastante cruéis e me pus a chorar. E, logo, sua atitude mudou por completo e me ajudou a terminar a tarefa. Não disse nada sobre o que o Ray havia dito sobre o meu planto. Isso me envergonhava um pouco. Hum, acho que entendo. Para ele, o mais importante é a beleza. Deve ter trocado de opinião antes de ver chorar. Deve ter pensado que ele causaria problemas. Mas, ter um rosto bonito perto vale a pena. Um rosto bonito? Sim, parece que a única coisa que interessa é a beleza física. Sua visão do mundo está um pouco distorcida, mas acho que entendo o que sente. Hum... Bom, se quer se dar bem com ele, o melhor será manter uma atitude positiva. Entendido, farei o possível. Espero que aceite seus bolinhos. Se esforçou muito para fazê-los. De todas as formas, por favor, prove um bocado. Se não gostar, prometo que não vou voltar a te irritar. Você é muito persistente. O Ray parecia um pouco irritado. Eu aproximei um bolinho da sua boca. Agora, abra a boca. Ah! O que é isso? É um bolinho. É um bolinho. Pus um pouco de geleia de mirtilo. Não ponha essa cara. É realmente delicioso. Hum... Se estiver mentindo, te matarei de imediato. Hum... Não pode fazer isso. Olha que fofa a imagem. Depois de duvidar o momento, o Ray abriu a boca e se aproximou do bolinho. Quando os lábios de Ray tocaram meus dedos, meu coração se acelerou. Como está? Delicioso, não? Bom... Sabe, melhor que seu sangue. É um pouco difícil interpretar o que quer dizer quando compara com algo que diz que... É tão mal. Tão ruim. Mas... Se não provar, como saberá? De pouca vontade, Ray começou a mastigar o bolinho. Justo quando pensava que estava me aproximando do seu coração. Hã? Sustentou meu rosto com abas as mãos e o aproximou do seu. Muito perto. O que aconteceu? Você é verdadeiramente... Hã? O que disse? Parecia estar falando consigo mesmo. Antes que pudesse ouvir, ele desapareceu. Está bem. Entre... Aonde? Ao meu quarto. Claro. Posso te preparar uma taça de chá, ao menos. Quer que nós comamos isso juntos? Só por essa vez, se te pedir que vá, voltará a me irritar. Tinha me conformado com o que provasse que havia preparado. Mas já que me convidava a entrar, senti que não estaria bem dizer que não. Quero saber mais sobre Ray. Desde que nos conhecemos, se transformou em meu guia. Quer entrar ou não quer entrar? Não, sim, quero. Obrigado por me convidar. Assenti sorridentemente e entrei no seu quarto. Veja. O quarto era tão atraente como o Ray. A decoração parecia muito cara. Este é o quarto de Ray. O que olha? Sente-se. Nada. É um lugar muito especial. Perdão por minha descortesia. É a primeira vez que estou no quarto de um garoto e estou um pouco nervosa. É a primeira vez? Já trouxe garotas aqui? Sim, muitas para... Para levar a conta. Oh, de verdade? Se não as convidar, ainda assim viriam. A maioria das garotas estão loucas por mim. Tenho muita confiança. Só digo a verdade. Todas as garotas que conhecem minha classe, minha família, minha aparência, minhas notas e minhas demais qualidades vêm sem pensar. Assim que a escolha mais bonita para satisfazer meus desejos. Isso que disse antes, a que se refere com seus desejos? Não será... Por que está corando? O que está imaginando? Dá no mesmo. Deve ser alguma vulgaridade. Bom, também... Também aceita a companhia das que querem isso. Então, faria. Mas, eu tomo como passo necessário para o meu objetivo satisfazer meu desejo de beber sangue. O desejo de beber sangue? Não escolho qualquer... Espera, vou voltar de novo que eu passei assim. Aqui, voltando. Não escolho qualquer como minha companheira. Não quero a companhia de ninguém que possa me assassinar enquanto durmo. As uso enquanto me são úteis. Elas também têm as mesmas expectativas. Ser usadas como objetos é o que esperam? Acho que se aproximam de você porque gostam. É que não me ouviu e disse que se aproximam de mim por todas essas qualidades que possuo. O amor, não há coisas bonitas como isso. Além do mais, me julgam se baseando em experiências pessoais? Não, não tenho experiências pessoais. Isso é um pouco estranho. Tenho mais beleza do que ninguém, mas ainda assim acho que o amor é algo imaginário. Deixe disso. Eu te fichar, bêbão. Não terá bom sabor se esfriar. Oh, sim, obrigada. Tomei a taça e dei... Angole. O sabor suave do chá me fez perguntar se o E-Real seria diferente desse que me apresentava. Ei, Ray, poderia ser eu também um objeto? Ou eu também sou um objeto? Ué, acredita que eu também sou um objeto? O quê? Que estupidez. O que pode fazer? Não tenho nenhuma utilidade para... Não tenho nenhuma utilidade para você. Ei, não acha que é um pouco cruel dizer isso? É que fala de temas irritantes ou entediosos. Se não me ver como objeto, então podemos ser amigos? Por que seria seu amigo? Do que me serviria? Por nada em especial é que podemos sê-lo. Isso não aceito. Dá no mesmo. Quero ser sua amiga. Aperteu os punhos e disse isso e pareci irritado. Não posso entender nenhuma palavra do que está dizendo. Me parece que diz muitas coisas sem pensar muito, não? Hã? É por essa razão que os que são mais fortes que você te usarão muito facilmente e nem sequer saberá. Todos os zumbis são como você? Como eu? Se refere a... Falam sem pensar? Sequer podem pensar? Você é cruel. Muito cruel. Deixei cair os ombros decepcionada. Talvez seja impossível que Ray e eu nos demos bem. Por que se sente decepcionada? Não é nada. É que não posso te entender. Eu tampouco entendo você. E que tal se nos explicarmos um ao outro? Não. Hum... Só uma. O quê? Posso responder uma pergunta que quiser me fazer. Muito bem. O que eu gostaria de saber? Bom, então... Por que sempre usa... Por que sempre usar luvas? Por que sempre usar luvas? De verdade não pensa antes de falar. Hã? Mas é que me chama a atenção. Não quero tocar coisas sujas. Hã? Essa é a razão pela qual uso luvas. Não quero tocar coisas que não sejam bonitas e limpas. Oh, entendo. Típico de Ray. Havia muitas coisas que não entendia dele. Mas essa parte não era tão complicada. Para Ray, tudo no mundo é beleza ou sociedade. E, no mundo da beleza, essas coisas bonitas da qual fala. Bom, o terei em conta, além do mais, Ray aprecia a beleza e me diz elogios sobre meu rosto. Embora não ache, não acredite ser bonito, ouvi Ray dizer-me. Me faz um pouco feliz. Se não fosse só meu rosto, gostaria de outras coisas e gostasse de outras coisas, isso seria genial. Aproximei a taça de chá à boca para esconder meu sorriso.